Também como coreógrafo, você tem que ser sensível com tudo, como os bailarinos estão se sentindo naquele dia, como está o tempo lá fora, como você acordou, como está a energia no estúdio. Isso tudo está no momento em que você começa a mostrar a sua biografia para um bailarino. Esse é o momento X e um dos mais importantes que você tem que tratar. O meu vocabulário coreográfico, eu acho ele na música. A linguagem de como eu devo me movimentar está feito na música. E isso para mim é o mais importante de tudo. Dança para mim é como eu me expresso na vida. Não só com o meu corpo, mas com a minha emoção. Se uma pessoa não sente dor, eu acho que ela não está vivendo. Você tem que sentir a dor na vida para poder saber também a alegria que a vida está te dando. Eu acredito que eu Estou dançando e criando tudo o que eu já vivi na minha vida. Você traz ao palco tudo o que você já viveu. Não tem como se esconder. Isso É muito evidente quando você olha para um bailarino dançando. Se um bailarino tem um bom humor, positividade, um calor humano, um respeito à sua bailarina, aos outros bailarinos que estão em volta. Todas as suas experiências na vida. Todas as suas experiências na vida vêm a esse momento ao palco. Você querendo ou não. Você traz tudo o que você já passou pela sua vida para qualquer papel. Um bailarino tem que saber equilibrar o sacrifício que ele tem que dar à dança e também ao amor pela sua vida. Não existe uma sem outra. Você tem que sempre pensar nos dois para que você possa ter uma vida mais enriquecida. E esse equilíbrio é muito importante para a cabeça e para o coração. Eu estou muito grato por tudo na minha vida. Pela minha saúde, primeiro de tudo. Pela minha família, pelo meu marido, que eu amo demais. E a esse dom que Deus me deu de dançar e trazer alegria para muitas pessoas. Tchau, tchau.